O que é isso? a cidade é grande a cidade é é Banco do Brasil Petolina, Recife, Fortaleza ponte sobre sobre o Rio São Francisco extensão aqui não para não ai tu tem que levantar e não, a gente vai ter que parar vem aqui a pé não tem como se tivesse é muito é um quilometro a pé? não dá não dá não dá é um quilometro e o trânsito é grande aqui ó, Petolina e Juazeiro é aqui ó do lado do teu pai é, aqui já é Petrolina e só o barco lá é o o é é é é ... ... A sala no chão já sonou o meu irmão. Acende-se. Não tenho tempo em todos os lados. Ah, errei. Eu fiz igual o... Bregare-se para progressar a rodatória a 870 metros. Eu vou procurar o estacionamento aqui. O que é que eu vou achar, moço? Aqui, ó, a faixa proibida. É exclusivo. Eu vou ficar merda, Pedrinho. Aqui entrava, não entrava, não? Entrava, mas era tudo pra ver. Veja, tudo estreitinho. Depois, entra na próxima esquerda. Eu vi um carro entrando aqui. Eu queria... Dá pra gente ir, não dá mesmo? Dá. Novo cálculo da rota. A 130 metros, vira à esquerda para a rua Joaquim Negrupu. Depois, vira à esquerda. Depois, entre na próxima direita. Tem certeza, Pedrinho, que ainda não se perde? Eu não sei. Eu não vou falar nada pra fazer. O carro tem GPS, minha velha. A gente acha aí.